Eu falo galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão de corrida proibida no canal! Mano, metinha de likes hoje, 2173 e meio, tá? O negócio é o seguinte, tá? Eu vou aqui fazendo uma tunagem aqui no meu... Deora! Só que é o seguinte, hoje vai ser corrida proibida de tunagem, então assim, a tunagem que vem é isso aí, meu irmão, tá ligado? E roda, 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 rodou! Dark, Dark não, eu aclari, desculpa. Eu tinha que pegar a primeira coisa, não. Isso é classe A. Eita, é, desculpa, não foi minha vontade aquela aí, eu só rodei. Ah, a classe aleatória também? É, tudo aleatório. Meu Deus! Não, vamos ser o... Vamos todo mundo S1 e o Guima B. Calma, é o Guima B aí, Guima aí, Guima. Você vai de hip-rod, então, fechou? Aqui, ó, classe de desempenho, S1, tá? Ó, ó. Ai, obrigado, Deus. Foi mal, foi mal, Cláudio. Vou dar uma moral pra você, roda, 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 rodou! Vamos ver. Vamos dar tonagem. Força. S1, 801. Ô! Já pegou aí? Vou pegar aqui, motor 1, isso aí. Meu sorte, hein, é S1. S1, 900, certinho. Tá vendo? É S1, tudo S1 besta. Ele tá sem pneu ou é pressão minha? Olha aqui, na parte do pneu. Só no aro. Tá só no aro, velho! Nossa, pneuzão de arrancada, fio. Ou não? Não, o pneu de arrancada era o meu. O dele não tá aparecendo a quantidade de pneu hoje, não. Eu acho que é pneu original. Eu acho. Nossa, se ferrou de grande. Roubaram seu pneu, Cláudio. Sacanagem, velho. Com o linguiçinha de step lá. Vamos lá. Dark Esponja. Dark tá rindo da cara dos outros, mas é agora, Dark. Eu não, eu não sei. É, sabe de nada, não. Aí, ó, mais um Forza. Forza. Vamos ver. Vai ser pneu off-road, quer ver? De rally! Olha, meu caro! Pneu de rally anda, tá? Anda? Ah, eu já achei, já. Mas não é o de corrida. O hip-road era pneu de rally, viu? É, o hip-road era pneu. Ah, mas era o bolachão, fi. Esse daqui tem gripe. E suspensão de rally também. Isso aí mesmo. Você achou mesmo aí, Tunage? Tem certeza? Achei, achei. Absoluto, absoluto. Fui pelo nome do criador. Ué, pra você aparecer com o site do comboio, eu saí? Saiu. Vamos lá. Preparados, agora é Fred Hokage? Hokage. É isso aí, Hokage. Vamos dar uma olhada na Tunage que vai me matar o tatatatatata. Eita! Nossa, olha o nome da Tunage, velho. Eixi. Fonte Confia. Aí sim. Não, mas tem uma estrela só de popularidade. E não tem nem pneu, não tem nem pneu. Vai no linguiçinho também. Vai no linguiçinho. Mano, mas a Tunage dele tá uma bosta comparada à minha, olha. São uma porcaria. Eu tô achando, eu tô achando que esse é esse um meta aí, é meta do Paraguai. Meta do final do grito. Meta disso aí. Meta disso aí. Meta do final do grid, tá ligado? Vamos lá. Roda, roda, roda. Biel, vem no mim, Biel. Vem em mim, Biel. Vem em mim. Lol. É em drift. Nossa, ropa em drift. É eu fazer o quê? É isso aí, meu amigo. Velocidade máxima. Pneu de arrancada. Pneu de arrancada. Uai, tá bom, hein? Velocidade máxima. Falha. Pneu de arrancada, tá bom pra corrida? Não, pra corrida da vermelha. Pneu de arrancada é bom pra drift. É, ué. É incrível que pareça. Vamos lá. É isso aí que é teu, viu, Biel? Já pegou, hein? Então, beleza. Vamos lá, vamos lá pra mais um. Não, quer aplicar, moça? Vamos lá, Gerreis, meu amigo. Oi. Tô acasou de berimbau. O Scano. Ah, o Scano tá aí. O Scano chegou, pera aí. Caraca, é só falar, véi. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita. Best grip S, 100%. Olha. Ó. Vamos ver se tá gripado mesmo. 100%. É, 100%. Não, véi. Quando aparece um... Nossa, tá uma porcaria o vídeo. Ó, ó. Ele tá fazendo 0 a 100 em 12 segundos, diabo. A minha BM ganha. Peraí, se eu deixo o nome do cara e ele passa, eu vou poder tirar uma print ali, ó. Nossa, Gerreis. Gerreis, 12 segundos, 0 a 100. 0 a 100 de Celta 1.0. Aí é uma... Aí eu na bike te dou um couro. É, mas é isso mesmo, Gui, mas é de Celta 1.0, véi. É. E 0 a 100 é esse, véi. Ai, mano, 0 a 100 também, se eu não me engano, é 8, 7 ponto alguma coisa. Ah, já peguei. Nossa. Esse cara aí não é bem, né? Porra. Nossa, esse aqui é Best Grip S 100%. É, xuxa, Deus. Tá vendo que é um grip mesmo. Bastante grip. Tá gripado o carro. É grip mesmo. E pobre. É, ô, vamos lá, vamos lá. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Rodou! É, errei? É, não é aqui, mano. Fell in loop. Eita. Meu Deus, você olha aqui na visão. Olha o do Gui, mas 23 segundos, você vai ver o 0 a 100. Ô, mano, a popularidade aqui tá boa, né? Não, até que tá 8, 8. Tá, tá. Show, show. Tá com o dinheiro lateral bom. Ó, tá com... Tá bem? Tá ruim, não? Tá ruim, não? Nunca reclamei. O carro tá equilibradinho, tá equilibradinho. Ele não tá em pneu. Não tem pneu. Não, esse aqui é patrocínio. Forza Horizon. É. Aqui, vamos lá, então. Roda, roda, roda. Black Lion. Preparado, Black? Tô preparado. Deora S1. É o Deora S1 agora. Como que tá aí, a gente já não sabe, entendeu? Um problema pessoal seu. Vamos lá, deixa eu ver. Nossa senhora. Pneus leak, hein? Não, não, tá com 1.24 nas laterais. É isso aí. Vamos, tomara que dê certo. A WD, pô, o melhorzinho que tá tendo, que saiu até agora. Vamos lá. Quem que é agora, detonador? Pô, minha vez não chega. É, foi juro. Vamos lá, detonador. Relaxa, município. Quando chegar, você vai ter uma surpresa. Cala a boca. Ixi, HW quadrag. Ó, por que que é HW? Hot Wheels. Ó, ia tá fazendo 6.44. Calma aí, ô. Tá andando. Tá andando, tá andando. Tá andando. Vamos lá, então. Quem que é o próximo? É... Não sei que ordem que você olha. É você mesmo. Vou botar você. Ah, tá. Vamos lá. Ó, o G1 chegou, o G1 chegou. Drift. Alguém bota alguém aí, ó. RWD Hot Wheels. Nossa, se viu bem. Ué, por que? RWD. Mais motor. É, mais motor. Só depende se o plot for abração aí, não adianta, né? Mais motor vai fazer de zero assim, igual um Celta. Olha lá. Olha lá. 11 segundos, mano. Ai, como é bom, viu, manicure? Olha, estamos juntos. Ai, que delizura. Agora é eu, né? É eu e o Scan também? O Scan chegou? O Scan não tem DLC. Ah, então é eu. Deixa a tonagem dele, pra mim, então. Não, deixa pra você, rapaz. Respeita. Ó, tá doidão? Tem, mas o pior. Olha, Deora 2 Fast. Opa! Tomara que seja Fast. Todo mundo vem com o Cagem bom, menos eu. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tomara que venha um Deora Fast. Fast, Fast. 13 segundos, gente. Ô, Maico, Maico. Nossa, 9, mano. Pra que isso? Ô, Maico. Nossa, 9 segundos, mano. Tá valendo fazer o quê? Mano, vou pegar a tonagem aqui, a gente já volta. Ô, Maico. É, rapaziadinha, estamos de volta aqui. Ah, seu coração, você só vê aqui no canal. Microsoft, é isso aí. Scan versus Dark Esponja. Ah, não, o Scan não tem a DLC. É Scan versus Comet. Não, o Comet também não tem a DLC. Ô, meu Deus do céu. Que eu tô fazendo? Bando de pobre. Que que eu tô fazendo? Quem que tá rindo? Coloca aí o Gima. Eu e o Gima. É, vai lá. Gima versus... Ah, eu tava zoando agora. É, agora eu senti o nosso Comet. Agora a coisa fica séria. Eu tava zoando, pô. Calma aí. Agora você arrumou pra cabeça. Tão roubando, pô. Tão roubando? Roubando o quê, mano? Você que falou. Pô, ninguém. Lá vamos então, começando. Valeu, na primeira vaga na semifinal. Fred Maniculi versus Gima. A treta tá sadia, hein, gente. A treta aqui tá sadia. Então vamos lá. Um, dois, três. Ai, gente, o coração. Passa com o quadrão. Tchau. Vai, vai, Gima. Barcelona versus Rio Grande do Sul. Não. Barcelona versus Brasiliense. Um a zero. E ele tocou. Dois a zero. Tocou de novo. Três a zero. E o Gima tá lá. Vai, Maniculi, cê veio de Riquirroge? Cê veio de Riquirroge. Cê veio de Riquirroge. Enquanto isso, o Fred Maniculi tá ali. Enquanto isso, Barcelona tocou. Cinco a zero em cima do Brasiliense. Ó, o Cecilio Maniculi, ele largou? Ô, Gima, pode dar uma porrada aqui, mano. Só tem o Gima, mano, na minha carro aqui. E o Maniculi largou. Aí, ó. E vai aparecer no meu trono agora, ó. Faz que o trono ganha dele. Eu vou te dar uma porrada aqui, mano. Eita, vamos lá. E o Klai versus Fred Hokage. Bora lá. Já gostei, hein. Já começou a ficar bom isso aqui. Preparados? Três. Eita. Tá rindo o Klai, tá esquisito. Fred Hokage também. Preparados? Um, dois, três. Ai, já coração. Lá vai, pai. Lá vai o Klai assumindo a primeira posição. Fred Hokage tá logo atrás, mano. Tentando fazer o feijão com arroz. Tentando ver o que sabe. Ele vai tentar fazer o freio. Freou. Eita, é o Klai. Freou pros lados ali, irmão. Off road, off road. Off road. Freou pros lados. Enquanto isso, o Fred Hokage assume a primeira posição. Já tá classificando para a semifinal. Já vai fazendo o seu feijão com arroz. É a coisa mais linda do Brasil. Fred Hokage, pra quem não sabe, é cinco vezes campeão aí do corridas proibidas. Não, lasqueira. Aí sim. O cara tá vindo aí buscar o seu sexto título consecutivo. Mentira. Consecutivo não. Caraca, ganhar seis consecutivos, o cara é Deus. É, o cara que é sinistro. Vamos lá, então. Darksponja versus Biel. Olha a doideira que eu tô arrumando, é isso mesmo. É, Darksponja versus Biel, é isso mesmo. Vamos lá. O cara preparados. Valendo. Una vaga. Para semifinalística. Um, dois, três. Ah, já o coração lá vai Biel aí. Tá, Biel. Carro do Biel. Arrancada. Ô, velho, não queria falar... Não, tá com o pneu de... Tá com o pneu de arrancada? Eu queria falar não, mas o carro dele tá bonito. Nossa, vai fazer o que é bom? Não, não vai não. Ó o Kinder Ovo, patrocínio. Kinder Ovo, patrocina nós. Cada ovo no apartamento do Guarujá, rapaz, patrocínio aí, vai dar bom. Rapaz? Eu quero também. Lá vai Darksponja. Acelerado ele, que também tem três títulos aqui no Corrida Proibida, mentira. Deve ter mais. Ele está em cima do C. Ô, dó, do C. Ô, dó, do C. Quantos títulos eu tenho no C? Quantos títulos eu tenho em cima do C no copo arrancadão mesmo? Seguido. Fala aí. Seguido, dois. Não, seguido é três. É três ou é quatro, se eu não me engano? Três. É quatro, não é não. É quatro, não é quatro. Gente, vem a restritura respectiva dos vídeos aí. Eu não vou nem entrar na discussão para não humilhar. É eu, mas os outros aí? Ah, não. É eu e o Black Lion, vai. Eu e o Black Lion. É isso ou não? Ah, não. É eu e o Detonador. Pera aí. Pera aí. Deixa eu e o Detonador. Depois é o Black Lion, hoje é rei. Vem cá. Eu vou tomar a benga logo aqui, porque esse aqui tá fazendo... Tá quase um celta. Vamos lá. Conta aí. Tão preparados? Um, dois, três. Meu Deus do céu. Eita. Tá certo. É o tanto, hein? Tá maluco. É isso, mas só que agora tá... Nossa, eu tô muito burrado, velho. Mira na porta dele, Detonador. Ó, o Detonador vai fazer maldade. Não, o Detonador... Desse jeito aí que ele ia fazer maldade. Deu fringado. Não, eu aprendi o frio da Paulinha, fez. Fez maldade. É, mudou. Era DGT que ele ia fazer maldade? Ele Detonou ele mesmo. 3x0 Barcelona. 3x0 Barcelona. É o carro do filho, velho. Ô, mano, é meu carro, mano. Minhas regras. Tá doido? Como assim, o teu carro? Você não pegou a tunagem? Não. Eita, e que isso aí? Não, você tá doido? Eu peguei a tunagem. Eu mostrei pegando a tunagem, tá doido? Eu só tô falando assim, que eu amo esse carro. Eu sou doido com esse carro, tá ligado? É, mano. Ó, tô na ideia. Tô na ideia. Cheguei, hein? Cheguei na quebrada. Quem que vai na final comigo? G-Race ou Black Lion? Pô, se for G-Race ou G-Race, eu perdi pra ele na final uma vez, hein? Tô chateado com isso. Nossa, cara, quase... Ó, que saiu do comboio. Ó, meu Deus do céu. É drone Microsoft. É drone Microsoft. Desclassificado. Parabéns, parabéns. Nossa, pera aí, produção. Alguém convida ele aí. Uma hora depois. Trinta anos de curso. Eu é trolado. Quatro anos de gravação que o cara manda uma porra dessa. É, aí, cheguei, cheguei. Não tô vendo ninguém ainda, pera aí. Duas horas depois. Patrocínio Forza Horizon. Apesar que tava, a culpa foi minha mesmo, foi do Forza. Vamos lá. Patrocínio, eu tô só. Preparados, valendo a vaga na semifinal. A última. Um, dois, três. Ah, já coração. Eita, rapaz. Lá vai Black Lion, passando o cerol do meu amigo Gerrace. Pra quem não sabe, Gerrace aí, já foi campeão em cima de mim. Feio, mano. Nossa, não é feio. Eu tava de bem no F5. E ele ganhou de mim. Tomei uma benga grossa que eu não vou esquecer nunca mais. Vamos lá. Lá vai Black Lion, fazendo o seu feijão com arroz e tentando ele ir levando no meu amigo Gerrace. Eu vou, eu, não. Eu preciso conversar com o criador desse cara, velho. Esse cara aqui, mano. Por quê? Nossa, que turnagem horrível, velho. Que turnagem horrível, bro. Ô, Guima, Guima. Lá vai Black Lion. Você tem que fazer a turnada com o jeito do menino aí. Classificando-se. Que? Não foi você que fez a turnagem do menino aí, não? Não, acho que foi sim, mano. Vamos lá, então. Valendo lá, vaga. Na final. Fred e Hokage versus Dark Esponja. Eita. Ixi. Agora é briga de força. E eu vou pegar o Black Lion na final, na semifinal. E eu? Ah, você também tá? Então vai nós três. Infelizmente. Vai nós três. Vamos lá, então. Preparados? Um, dois, três. Ah, já o coração lá vai. Fred e Hokage assumindo a primeira posição. Dark Esponja tá logo atrás. E vai fazer outra passagem. Fez outra passagem. Jogou ali pra esquerda e passou, irmão. Fred e Hokage tá ali na bundinha tentando fazer alguma coisa. Eu acho que vai, não vai. Foi. Jogou ali pra dentro. Tentou fazer. Dark Esponja ficou falando ali. E Fred e Hokage assumiu a primeira posição. Já ele tá com um passo aí na final do Corrida Proibida de hoje. Ah, já o coração. Lá vai, mano. Fred e Hokage fazendo o seu feijão com arroz ali, bonitinho. Tentando. Fez a curva. Finesse e shot. E tá indo embora. Agora se o Dark não conseguir buscar é uma coisa séria, hein. Olha, rapaz. E não consegue, Moisés. Vagabundo deu totó. Deu totó. Agora é três. Agora é três. Valendo a última vaga na final. Temos Guima, temos Microsoft e temos o meu amigo Black Lion. Peraí, pô. Parei comigo aí. Tamo junto. Eu escutei dezão pra quem tirar o Guima da pista? Foi? Foi. Preparados? Um, bora. Dois, três. Eu? Não, peraí. Volta, 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 volta. Você quer falar? É o Maiva que conta? É. Eu esqueci que eu tô no páreo do bagulho. Agora tá cheio de bot aqui. Aqui, ó. É, tem um caminho. Como é o Pouco aí pra frente aí? Conta aí, Gua. Conta aí, ô Gerristo. Bora lá. Preparados? Um, dois, três. Ah, tem a conexão com a meta grande final. E o Guima empeta o sódio bom. Escuta lá na frente. Guima consegue pegar a frente. Tá seguindo. Agora, Maicon só ajuda. Atrapaça e pega. Ai, 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 ai. X! Olha o X! Ai, passei. Nossa, mas os dois vão pra fora. Aqui, mas você... Tá caia. Muito na dificuldade. Mas o Sashu Pai tentando recuperar e... Black Lion tá lá sobrando um pouco. Mas enfim... Bora, Maicon. Tô tentando. Eu dei um vacilo. Cara, esse carro não freia, mano. Quem freia, pede. Caramba! Quem freia, pede. É, mano. Eu dei um vacilo, mano. Dei um X e entrei pra dentro do Guadirreio. Pô! É só o Real Madrid aqui dos prós, obrigado. O Globo... É, não. Mas foi bonito, foi bonito, pô. Eu que dei vacilo, mano. Foi eu que dei vacilo. Culpa toda minha. É esse aí. Hã? Ah, cara. Só de ter desclassificado o manicure, eu tô feliz. Tá feliz. Vamos lá, então. Guima versus... Eita, agora vai ter um... Um Real versus Bassa aqui, hein. Olha. Eita. Vamos lá. Um. Valendo o campeonato. Um. Dois. Três. Sagem. Agora ação. Guima sai um pouco mais na frente. Fred e Hokage. Toma ali uma distância na traseira. E o Guima tá... Rapaz, o carro do Guima tá andando um pouco mais aí do que o carro do Hokage, hein. Esse aí é 4x4. É, esse aqui é 4x4. E os dois tão com o pneu Hot Wheels. É, Brito. Eu acho que o Hot Wheels não era 4x4, então, hein. Ele lembra o slick do Fórmula 1, velho. É, o soft, né? Aham. É isso que eu ia falar, o macio. Meu pneu, o pneu que eu... Agora... Vai, Hokage. É, Hokage. Tem jeito, não. Guima! O atual campeão. Mas também, né, mano? Guima com mérito também, né? Jogou muito o que sabe. Jogou o que sabe. Mano, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu!